Fala galera e aí, beleza? Aqui é o André e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com a Bíblia Cota, tá? E, bom, hoje eu vou ensinar... não, não vou ensinar agora não, vou ensinar mais tarde, no próximo vídeo. No próximo vídeo eu falo sobre Heihou. Esse aqui eu vou ensinar vocês a pegar aí um cavaleiro de ouro. Né? Dois cavaleiros de ouro, tá? Vou ensinar vocês a pegar dois cavaleiros de ouro, tá? É bem simples. Tá? O primeiro cavaleiro de ouro você pega quando fizer... Quando conseguir fazer o primeiro X10, tá? No primeiro X10 que você fizer, você já vai pegar um cavaleiro de ouro, tá? É muito difícil você não pegar, tá? Se caso você não pegar, você faz Heihou, mas você vai pegar um, para ter certeza. Tá? O outro... O outro... O outro você vai conseguir no segundo dia, tá bom? Aqui, tá? E você vai poder escolher qual cavaleiro você vai querer, tá bom? Qual cavaleiro de ouro você vai querer. Você tem essas opções aqui. Tá? O primeiro você não tem como escolher, tá? Mas no segundo dia, você vai ganhar esse aqui e vai poder escolher qual cavaleiro você quer. Beleza? Então, eu vou... Eu provavelmente vou pegar aqui o Aldebaran. Vou pegar o Aldebaranzinho aqui. Que ele é um que eu vou usar. Tem isso aqui também, que eu vou fazer. Tá? Recompensa de aprovação da Guilda. Tá? Com isso, você já vai ter pegado os dois cavaleiros, tá bom? Muito simples. Tá? Não... Não tem muito... Não tem muito o que fazer. Tá? Aqui eu vou conseguir... Fazer a missão, né? Ou a aventura. Preciso enfrentar cinco sacerdotes. Não é muito difícil. Esse aqui é o meu time. Eu já tô com o Shiryu. Né? Eu vou tirar o Shiryu aí. Ele já tá levando 41. E aí, tá acabando... Sendo derrotado muito fácil. Então, eu vou ter que trocar ele pelo Aldebaran. Certo? Mas antes, eu quero juntar e fazer mais uma Invocação X10. Né? Porque vai que vem outro. Vai que vem outro. Vem um Aldebaran aí. Aí eu já pego o Afrodite. Que já vai ser alguém pra me dar bastante dano. E eu tiraria o Dante, por exemplo. Né? Ou então, o próprio... Ou então, eu tiraria o próprio Ikki, né? Mas o meu Ikki tá meio fortinho. Ele tá cinco estrela. Então, por enquanto ele tá... Dá pro gasto. E daqui a pouco, eu vou poder colocar ele seis estrelas, né? Pra depois eu usar ele... Na... Pra depois eu usar ele como... Material... Pra... Evoluir o... Esqueci o nome. Pra evoluir o Mu, né? Ou eu poderia pegar outro. Né? Ou eu poderia pegar outro Mu. Né? Na esperança de já evoluir ele. Completei a missão aqui. Era só o que eu queria. Pronto. Ó. Pegar esse prêmiozinho aqui, ó. Muito bom. Certo. Aí agora eu já... Ó. Já liberei aqui. Palácio de Artefatos. Eu já completei a missão aqui. Ativa. Pronto. Ok. Aí aqui eu já posso colocar dois. Né? Vou colocar tu. Não. Tu aqui. Colocar... Saori. É? Pode ser a Saori aí. Pra dar uma curazinha. Pronto. Pronto. Aí agora eu vou fazer aqui o... Uma invocação. Na esperança de conseguir. Vamos ver. Vamos lá. Se eu não conseguir aqui, aí eu vou, né? Ó. 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 Olha quem veio. Ele... Ele é bom. Esse aqui é bom. Ele é forte. O Hércules, né? De Alguete. Ele é muito bom. Tá. Ele é um tanque bem... Bem bom. Bem bom. Ele é um tanque bem legal, cara. Tá. Então... Eu não vou pegar ainda. Vou guardar aquilo lá. Tá. Porque eu já peguei um tanque que eu tô querendo. Né? Então... Eu posso tá usando aqui... É... Vou tá tirando aqui do... Do Shiryu. Eu vou tá devolvendo aqui do Shiryu. Deixa eu só trocar aqui. Pronto. Ele é tipo fogo. Então ele já combina com o meu time. Tá. Agora a gente... Não, não é aqui. É aqui. É aqui, ó. Por que não tá aparecendo? Ah, tá. Tá aqui. Pronto. Agora sim a gente evolui ele. E ele já vai dar um gol. Já vai ficar bem legal. Ele é forte, tá? Ó, o Gat. Ele é bem forte. Pronto. Aqui, ó. Level 41. Vamos colocar o equipamento nele. Pronto. Não. Joia. Tira. Remover. Joia. Pronto. Aí... Coloca agora nele. O que sobrar. Pronto. Aí tá o meu time. Tá. Então... Deu pra ver. Ó. Completar aqui, ó. Mais uma missãozinha. Mais um pouco a gente completa. Não. Não é essa. É aqui. É. Fazendo mais 2, 6 estrelas. A gente vai conseguir isso aqui. Né? Só que não era isso que eu queria. Era aqui. Aqui. Ó. Juntar aqui esses 500 aqui. 140. Obter 150 pontos de missão diária. Derrotar o boss mais 2 vezes. A gente consegue. 20 pontos de amizade. A gente já vai conseguir isso aqui agora. Ó. Pronto. Aí terminar o capítulo 4. Já é meio complicadinho. Isso aqui a gente já tem, ó. Viu? Mais umas missãozinha. Já temos 13 pontos. Completar isso aqui a gente consegue. Tá bom? Bem simplesinho. Tá? Então. É isso aí. Tá? Não esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele like aí. Se vocês estão curtindo. Essa sequência de vídeo. Tá? Olha. A gente tem dois presentes aqui. Esse grátis aqui é bom. E tem esse outro aqui. Ó. Esse aqui é top. Mais caro. Hum. Pra que não é tão caro assim? Não. Não é caro assim, ó. É muito caro. Tá? Então é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.